Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o EndNote Web. O EndNote Web é um gerador de referências que permite armazenar e organizar as referências encontradas nas bases de dados, possibilitando incluir automaticamente essas referências como citações enquanto estamos elaborando o nosso texto. Dentre as principais funções do EndNote Web está a busca online, então por meio da interface do software nós podemos estar fazendo uma busca online na literatura e importando então os resultados de referências direto para uma base de dados de referência que é criada dentro do próprio EndNote Web. Ele também tem uma ferramenta muito útil que integra o software do EndNote Web com os editores de texto que nós utilizamos para escrever os manuscritos. Hoje nós vamos falar sobre a busca online na literatura por meio do EndNote Web e sobre como organizar as bases de dados que nós queremos dentro do EndNote Web. Para isso então, nós precisamos acessar o site, que é www.myendnoteweb.com. No Brasil, o EndNote Web é financiado pela CAPES e é disponibilizado para todas as instituições que têm acesso ao portal CAPES. Caso você ainda não tenha uma senha do EndNote Web, você pode entrar nessa página inicial, clicar em Sayan. Aqui você insere o seu endereço de e-mail, insere novamente o endereço de e-mail e clica em Continuar. Clicando em Continuar, vai abrir uma página para você editar todas as informações do seu perfil para estar então utilizando a ferramenta do EndNote Web no seu computador. Depois que você fez o cadastro, você pode acessar a página do EndNote Web de qualquer computador, não necessariamente com o portal CAPES ativado. Então, na própria página do EndNote, após ter feito o cadastro, você insere o seu e-mail e a sua senha e clica em Login. A página inicial do EndNote Web, ela nos mostra aonde vão ficar as nossas referências organizadas. Então, abre o menu aqui à esquerda. Nesse menu da esquerda, ele vai ter diversas pastas, que nós vamos estar mexendo daqui a pouco, que vai organizar todas as referências que você buscou e as referências que nós vamos agrupar. Bem como também referências que podem ter sido compartilhadas com você por outros colegas e colaboradores. Mas e como que nós podemos trazer, então, referências para dentro do EndNote Web? Em geral, quando nós chegamos na fase de organizar as citações, já temos uma lista de artigos definidos. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é como inserir a citação de um artigo específico de forma online. Você clica aqui em Coletar Referências e em Busca Online. O primeiro passo, então, temos que definir qual a base de dados que nós vamos usar para localizar esse artigo. No caso, eu vou usar PubMed. Cliquei em PubMed e dou Conectar. Aqui, então, nós vamos buscar esse artigo, publicado em 2010 por Herbs e colaboradores. Para isso, então, nós vamos colocar o sobrenome Herbs. Definir que eu quero essa busca para autor. E para o ano de 2010, aqui. Então, ele vai buscar no PubMed, entre autores Herbs e no ano de 2010. E eu clico em Search. Então, eu tenho aqui a busca no PubMed de 13 resultados para a Herbs como autor no ano de 2010. Aqui, nesta página, eu posso organizar as referências de acordo com a loja alfabética, de acordo com os autores. Aqui, então, temos três referências do Herbs que podem ter sido a que nós estávamos tentando buscar. No caso, essa daqui é a que nós queríamos adicionar ao nosso banco de dados. Então, vamos selecionar ela. E aqui, vamos adicionar ela ao grupo, por exemplo, de nova busca. O site, automaticamente, adiciona isso para este grupo de referência, que nós vamos ver clicando aqui. E aqui está a referência que nós buscamos, de forma online. Essa referência, ela já está pronta para ser utilizada como citação. Já tem os autores definidos, título, ano, o jornal onde ela foi publicada, as páginas, volume. Tudo o que é necessário para se ter uma referência completa. Nós também podemos estar, então, coletando referências, mais de uma referência ao mesmo tempo. Também vamos em busca online. Escolhemos, novamente, a base de dados que queremos usar. Opa. PubMed. E clicamos em conectar. Aqui, então, nós vamos inserir, por exemplo, agora, card payment. Os pontos que eu queira isso, somente no título. Eu quero, também, que envolva a palavra exercício. Eu vou colocar o exercício em qualquer, pode estar em qualquer parte do texto. Mas, eu quero só referências do ano de 2010. Vou dar a busca. E o EndNote Web, então, vai me mostrar a busca que eu fiz no PubMed, dizendo que ele encontrou 222 resultados para insuficiência cardíaca e exercício no ano de 2010. Eu posso, então, aqui está a lista de todos os resultados que eu encontrei. Resultou 23 páginas de resultados. Eu posso selecionar todos esses artigos e inserir eles na minha pasta de nova busca. Então, aqui, nós vamos observar que ele, o EndNote Web, vai adicionar esses 222 resultados para a busca que eu havia feito antes. Esses resultados vão estar aqui dentro e você pode utilizar eles quando quiser. Nós também precisamos, muitas vezes, algumas vezes, inserir referências de forma manual. Por que isso? Tem referências que nós vamos precisar utilizar e que talvez elas não estejam disponíveis na internet. Como, por exemplo, um livro muito importante que não tem uma informação no formato de paper. Então, você pode estar adicionando esse livro aqui. Supondo que nós utilizamos esse livro do American College e queremos, então, inserir a referência dele. Sempre começando pelo último nome e depois os primeiros nomes. Cada autor é inserido em uma linha. Você coloca todos os autores e está feito o primeiro item. Você também precisa informar o título. Após inserir todo o título, também já está pronto mais o título. E assim por diante. Você vai inserindo o autor e o ano e todas as outras informações necessárias para que você tenha a referência completa depois. No momento que você terminou de fazer isso, depois que você completou todas as outras informações, você salvou a nova referência. E ela vai estar aqui na sequência de referências não definidas. Você ainda não definiu o grupo para elas. Aqui, por exemplo, está a referência que nós acabamos de inserir do livro do American College, do ano de 2006. E, por exemplo, vamos adicionar ela ao grupo de nova busca. Ela vai vir para cá. Temos aqui, então, mais uma referência do nosso grupo. Ok. Vamos imaginar agora que eu quero inserir várias referências a partir de uma busca que eu fiz em uma base de dados. Para isso, eu vou precisar ter um arquivo com a sequência de referências que eu quero inserir. Vamos supor que nós vamos buscar, então, no PubMed, artigos sobre Data Mining. Para esse exemplo, eu vou restringir a busca somente em artigos que tem o Data Mining no título. Vou dar buscar. Ele me apresentou 760 referências para essa busca. Para importar, então, para o EndNote Web, eu preciso criar um arquivo. Esse arquivo, necessariamente, precisa estar no formato Medline. E nós vamos estar, então, criando o arquivo para adicionar ao EndNote Web. Esse arquivo vai ser baixado na nossa pasta de downloads. A pasta que você especificou no seu computador. Aí, você vai localizar o arquivo dentro da pasta e pedir para abrir no EndNote Web. Também você precisa selecionar o filtro utilizado, no caso, foi o PubMed, por nós. E selecionar a pasta onde esses artigos, essas referências, no caso, serão incluídas. Eu vou escolher, então, a pasta de Data Mining. E importar as referências. Isso pode levar alguns segundos, de acordo com a sua conexão da internet. Agora, então, o EndNote Web vai nos dizer que as 760 referências foram importadas para o grupo de Data Mining. Nós podemos clicar aqui e observar essas referências. Então, aqui está o nosso grupo com todas as novas referências que acabamos de inserir. Você pode mostrar quantas referências você quiser por página. Bem como também você pode ordenar essas referências pelo ano de publicação. Pelo nome do autor. Pelo título da referência também. E aqui tem várias outras opções para você ordenar as referências. A partir daí, todas as suas referências que você buscou, tanto no PubMed ou como individualmente, vão estar organizadas nesses grupos. Para isso, então, é bem importante também que você saiba gerenciar os grupos. Aqui nesse item, nós podemos gerenciar os nossos grupos. Você clica ali e ele vai abrir a lista dos grupos que você organizou. Então, no caso, hoje nós mexemos no grupo de Nova Busca e no grupo de Data Mining. Aqui estavam os grupos anteriores que eu tinha no EndNote. Você pode compartilhar esses grupos com os seus colaboradores. Você clica aqui, vai em compartilhamento dos artigos, das referências. E insere o e-mail, então, do colaborador que você quer adicionar, que você quer autorizar a mexer nesse grupo de referências. Você diz que quer que ele somente leia ou se ele pode ler e alterar as suas referências. E clicando em aplicar, você vai enviar um e-mail de compartilhamento para ele do seu grupo de referências. Você também pode tentar localizar as duplicatas no seu grupo, que existem nos seus grupos, clicando aqui em File de Duplicates. Ele sempre vai mostrar para você a referência e a duplicata. E ela já está, então, selecionada, uma de cada uma dessas, em qual você pode, então, estar deletando somente as duplicadas do seu banco de dados. Ok, então, pessoal, hoje nós vimos como realizar a busca online na literatura, por meio do EndNote Web, como organizar as suas bases de dados também. Eu indicaria a vocês, para estarem assistindo o nosso vídeo, que fala sobre como integrar, então, essas referências que você buscou ao seu editor de texto, para estar, então, citando essas referências no manuscrito. Esse é o nosso vídeo número 2 do EndNote Web, que você pode assistir. Muito obrigada e até logo!